Olá, boa noite. O último levantamento do IBGE sobre desigualdade de gêneros aponta que mesmo empregadas, mulheres dedicam 8 horas a mais do que os homens nos afazeres da casa. São quase 35 horas dedicadas ao emprego e 18 horas e meia de cuidados com a casa e com as pessoas. Homens empregados dedicam 10 horas e 40 minutos para essas atividades. Essa pesquisa traz dados de 2019. Agora, com a necessidade do isolamento social, como fica esse cenário? Essa é a discussão de hoje. Nós convidamos então a procuradora da Fazenda Nacional, Mônica Lima, para o tema de hoje. Mônica faz parte de um grupo de procuradoras que criou o grupo Tributo a Elas, para discussões sobre o empoderamento feminino e a justiça fiscal. Boa noite para você, Mônica. Tudo bem? Boa noite. Mônica, eu queria que você contasse para a gente sobre essa criação do grupo do Tributo a Elas. Bom, o Tributo a Elas nasceu no final de 2019. Ele foi idealizado por cinco colegas procuradoras da Fazenda que gostariam de estudar o motivo pelo qual as procuradoras não ocupam tantos cargos de chefia dentro da instituição e também gostariam de formar uma base de incentivo para que essas procuradoras representassem mais a instituição dentro e fora dela, participando de eventos, congressos e coisas do tipo. E aí, as realidades que vocês chegaram do que vivem dentro são muito parecidas com as outras instituições, com a sociedade em geral, né, Mônica? Sim, são parecidas porque a gente começou a identificar que um dos motivos pelos quais as procuradoras muito provavelmente não ocupam tantos cargos de chefia, de alto rendimento é o fato de que elas precisam se dedicar a tarefas relacionadas à casa, a filhos, porque, enfim, elas não podem se dedicar tanto tempo na carga de trabalho, elas têm que buscar o filho na escola e se dedicar também à gestão da casa. É, Mônica, e a gente está falando sobre essa situação, né, desses vários papéis que a mulher tem que desempenhar, são realidades antigas que a gente já vem lidando com elas há alguns anos, mas agora na pandemia talvez elas estão mais escancaradas, já que com a necessidade de isolamento social, a gente tem mais famílias dentro de casa, mães com filhos, aí mães que têm que trabalhar fora, têm que lidar com o lar também, com as tarefas do lar? Sim, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade em que a divisão sexual do trabalho, ela tem uma base histórica que define de forma biológica até, né, os papéis exercidos pelo homem e pela mulher. Então, ao homem cabe o papel de provedor e a mulher cabe o papel do cuidado da casa. Com o passar do tempo, a mulher, ela entrou no mercado de trabalho e continuou acumulando essas tarefas domésticas, em regra. A gente sabe que hoje em dia existe uma maior participação feminina, uma maior participação masculina nos trabalhos da casa, porém as mulheres acumularam a função da profissão e a função do lar. A partir do momento em que todas as pessoas tiveram que voltar a esse espaço da casa, o casal pode confrontar todas essas tarefas existentes para verificar se de fato existe ou não essa divisão equânime das tarefas, porque além deles estarem no mesmo espaço, eles também tiveram que manter as funções do trabalho, né, fazendo o home working e quem tem filhos também tem que fazer o home schooling. É verdade. Ô Mônica, e aí quando a gente fala sobre essa mentalidade toda, até, nossa, às vezes até as mulheres estão acostumadas a falar isso, tem aquela fala do ele ajuda em casa, né, é algo tão enraizado, é super cultural essa questão de naturalizar que a mulher tem que dar conta das tarefas de casa. A mudança tem que ser de mentalidade também, de toda uma sociedade, né? Sim, eu acho que um dos piores termos para mim nessa questão da ocupação do espaço de cuidado é justamente o ajudar, né? O homem, ele não ajuda, ele participa porque ele vive naquele espaço, a casa também é dele, os filhos também são dele. Então, ele tem que se dedicar tanto quanto a esposa nesse papel. E aí eu trouxe esse dado aí sobre essa questão de que a pesquisa do IBGE foi de 2019, né, falando sobre essa questão das mulheres dedicarem oito horas a mais com os afazeres de casa do que os homens. E aí quando a gente vem para a pandemia, a gente vai ter outro recorte, né, Mônica? Se a gente for fazer uma pesquisa daqui a um tempo, desse período que a gente está vivendo, a gente vai ver uma dedicação muito maior nesse período das mulheres também, né? Certamente, porque a partir do momento em que todo mundo teve que se isolar em suas casas, as mulheres deixaram de ter, muitas delas deixaram de ter a ajuda que tinham de suas funcionárias, né? Das pessoas diaristas que vinham em casa, iam na casa da pessoa para limpar. Elas tiveram que, nas mulheres, enfim, todas as pessoas tiveram que assumir essas tarefas domésticas. E são muito mais tarefas domésticas, né? Quem cuida da casa sabe que é tarefa que não acaba mais. Lava a louça, 10 minutos depois, tem um copo na pia para lavar. Certamente, se depois fizerem uma pesquisa, todo mundo vai perceber que houve um aumento considerável na quantidade de horas de trabalho, em virtude desse acúmulo todo. Mônica, de acordo com as discussões do grupo, né, dessas discussões que vocês vêm fazendo desse universo feminino, o que a gente pode dizer sobre como a gente pode viabilizar esse fortalecimento da presença e das vozes femininas e também de um ordenamento fiscal mais justo, né? Bom, o Tributo Saelas, ele se deparou com um universo gigantesco de estudo, né? Um deles é justamente essa questão da ocupação dos cargos pelas mulheres, do porquê que elas não ocupam. Mas também, após palestras e estudos, nós criamos um grupo de estudos em parceria com a FGV, tendo como coordenadora a professora Tatiana Piscitelli. E por meio desse grupo, nós vamos estudar os efeitos da tributação com relação às questões de gênero. O quanto que, para uma mulher, representa a tributação pelo simples fato dela ser mulher. É uma análise que a gente quer fazer, a Procuradoria tem como uma de suas missões a Justiça Fiscal e a gente quer abordar, quer analisar, quer entender o que se passa exatamente. E muitas coisas estão envolvidas nisso tudo, né? A própria desigualdade salarial, a mulher, ela ganha em média 20% ou menos do que o homem, ocupando o mesmo cargo. O quanto que isso representa para ela em termos de tributação? Os itens femininos, exclusivamente femininos, que são tributados. Então, as mulheres, elas pagam uma tributação no consumo de um item, por exemplo, um absorvente, pelo simples fato dela ser mulher. Todas essas questões acabaram vindo à tona e nós ficamos curiosos e queremos entender e colaborar com essa discussão. Ok. E um outro recorte que a gente pode fazer nesse momento também, quando se fala da mulher, né? Da sobrecarga da mulher, é sobre a saída dela do mercado de trabalho também. O BGE também fez uma pesquisa, sabe, Mônica, mostrando que na segunda quinzena de março, que foi quando começou a pandemia, a necessidade do isolamento social, nós tivemos quase 7 milhões de mulheres saindo do mercado de trabalho. Eu acredito que essa saída ocorra não só pelo fato de que muitos empregadores tiveram que dispensar seus funcionários, dentre eles as mulheres, mas também pelo fato de que não tendo mais esses aparelhos de cuidado do Estado, eu digo, as escolas, ou enfim, as escolas particulares também, a partir do momento que você não tem mais essa estrutura que te permita seguir uma vida profissional, você tem que largar o seu emprego, se você não for mandado embora, justamente para se voltar aos cuidados dos filhos, alguém tem que ficar com as crianças. Então, muito provavelmente, essas mulheres estão saindo dos seus postos de trabalho justamente por isso, porque precisam retornar para esse espaço de cuidado da família, porque não tem mais ninguém que as ajude. É verdade. E como que a gente consegue, o que você diria para a gente, assim, deixaria de reflexão para a gente, Mônica, para a gente tentar romper um pouquinho com essa lógica patriarcal, dessa naturalização das mulheres terem que fazer as tarefas de casa? O que a gente precisa refletir com a sociedade, com os meninos, com as crianças, com todo mundo, com as meninas? Bom, eu sou mãe de dois filhos, né? E dois meninos em formação. E eu acho, assim, que cabe a mim e ao meu marido também um papel fundamental de explicar aos dois que as tarefas domésticas que as tarefas domésticas não são exclusivas das mulheres, né? Então, nós, assim, o mais velho, já com 10 anos, limpa o próprio quarto quando é preciso, né? Tem que fazer suas tarefas, tem que cuidar das suas coisas. Acho que muita informação e muito exemplo, isso tem que existir. E é o motivo que nos fez promover essa campanha, mostrar a todos os colegas que é necessária a participação do homem nesse espaço de cuidado. Temos que superar a ideia de que cabe exclusivamente a mulher, porque é uma questão, inclusive, de saúde mental. Não podemos mais permitir que esse trabalho doméstico seja colocado sob a responsabilidade exclusiva das mulheres, né? As mulheres estão se sentindo sobrecarregadas, elas vão ficando doentes até por causa disso, né? Por causa de tantas coisas que elas têm que fazer. Então, é muita conscientização, muito exemplo. Temos que abordar bastante o assunto, colocar na roda de conversa, mostrar para o homem que é bonito, né? Inclusive, na participação do cuidado com os filhos. Porque quanto mais presença tem o homem, né? O pai no cuidado com os filhos, eu digo o cuidado diário, o banho, trocar a fralda, colocar para dormir, preparar a mamadeira, estudar. Maior intimidade tem o pai com os seus filhos, né? Os laços ficam mais fortes. Mas também, assim, eu tenho um marido que lê muito participativo, né? Eu, particularmente, não tenho do que reclamar em termos de divisão de tarefas. Mas, assim, ele fala uma coisa que incomoda bastante a ele e é um recado também interessante para dar, né? Porque não é um recado só para os homens, mas é um recado para as mulheres também. Porque a gente vê bastante que a mulher, a partir do momento que lhe cabe exercer essa tarefa dentro de casa, ela, muitas vezes, na hora que tem um auxílio do marido ali, que o marido tenta participar, com o filho, por exemplo, ela desqualifica o trabalho do homem. Ah, ele não troca a fralda direito. Ah, ele não faz do jeito que eu faço. Outro dia, por exemplo, eu vi na rede social uma piadinha dizendo que o pai não entende o que o filho falava, o filho que ainda estava albuciando e a mãe interpretava super bem. Quando, na verdade, a gente, será que é exatamente, será que a gente tem que vangloriar tanto esse papel da mãe como se ela fosse a única pessoa capacitada para cuidar dos seus filhos? Será que, muitas vezes, a gente também não afasta os homens porque diz que eles são incompetentes para essa função? É, uma reflexão para a gente fazer mesmo. Fônico, eu queria te agradecer pela participação aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço. Uma boa noite para você. Boa noite. Obrigada a você pela companhia também. Uma boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto